Eu jamais imaginei que iria conhecer Alguém assim como tu, como foi acontecer Ai que alegria, felicidade, eu conquiri a harmonidade Teu sorriso me encantou, me deu forças pra seguir Teu olhar me iluminou e me fez ser mais feliz Ai que alegria, felicidade, eu conquiri a harmonidade Ai que alegria, felicidade, eu conquiri a harmonidade Vejo estrelas nos teus olhos O aquece em ti, teu sorriso Você é felicidade E é disso que eu preciso Ai que alegria, felicidade, eu conquiri a harmonidade Ai que alegria, felicidade, eu conquiri a harmonidade Ai que alegria, felicidade Ai que alegria, felicidade, eu conquiri a harmonidade Ai que alegria, felicidade Ai que alegria, felicidade, eu conquiri a harmonidade